Salve, salve rapaziada! Como é que vocês estão? Tranquilidade? Família, vamos começar mais um vídeo cabuloso dessa vez aqui, ó, trazendo pra vocês como configurar o CS2 aí naquele jeitão com dois pés na porta pra facilitar a vida de vocês, fechou rapaziada? Esse vídeo é principalmente pra pessoas que estão chegando no CS agora, então vamos facilitar a vida de vocês, mas facilita a minha vida também. Primeiramente, deixa o like do vídeo, se inscreve no canal aí pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta e galera, corre lá no meu Instagram, tá aqui embaixo aqui, olha, e me segue lá pra ajudar a bater 10k de seguidores no Instagram, fechou? Tamo junto demais e bora pro vídeo. Olha, então já vamos começar aqui mostrando pra vocês, a primeira coisa que você vai fazer quando você abrir o seu CS, cara, é o seguinte, vai vir aqui nesse menu de configurações e depois você vai na opção jogo. Nessa opção, rapaziada, você vai perceber que a primeira opção aqui, olha, ativar a console de desenvolvedor vai tá como não, quando você abrir o seu CS. Então pega essa opção e coloca no sim, porque quando você coloca isso aqui, você vai apertar aspas, ele vai abrir esse console, isso facilita muito a configurar as coisas no jogo, entendeu? Galera, só interromper o vídeo aqui bem rápido, pedir pra vocês dar uma corridinha lá no meu canal que eu criei de cortes do Taru, que eu vou começar a postar compilados da minha live e tudo, uns vídeos de 8 a 9 minutos, cheio de compilados e bem editados pra vocês, das minhas lives. É só avisar que esse canal aqui, ele vai ter compilados tanto de CS, Valorant, React, tudo ao mesmo tempo, fechou? Vai ser da live mesmo. Então, quem puder fortalecer lá, chega somando com dois pés na porta pra ajudar a bater mil inscritos, família, o link tá na descrição do vídeo aí, chega chegando, hein? A segunda coisa que você vai fazer quando você abre o seu CS é o seguinte, vem em áudio, aí você vai vir aqui, rapaziada, hein, vai descer aqui, você vai procurar aqui, olha, o volume da trilha do menu principal e coloca isso aqui no zero, porque isso aqui vai tá estouradaço, entendeu? Vai tá tipo assim, olha. Beleza, vamos partir agora pra configurar a questão da sua resolução do jogo, entendeu? Vou até entrar no servidor pra poder mostrar. Tá, estamos aqui no servidor, rapaziada, eu vou colocar aqui, olha, vou vir no ESC, vou vir em menu de configurações, daí eu vou colocar em vídeo. Cara, galera, é o seguinte, cara, como vocês vão configurar a tela de vocês? Primeiramente, rapaziada, já preocupa com o seguinte, a proporção de tela, beleza, você vai vir colocar aqui, olha, vai de gosto, entendeu? Mas eu vou te explicar primeiro, peraí. Primeiramente, rapaziada, vocês vão vir aqui, olha, em modo de exibição e provavelmente vai tá em tela cheia em janela ou então modo janela. Vocês mudam e colocam em tela cheia e dá a aplicar pra ele ficar literalmente em tela cheia, entendeu? E não se esqueça de olhar o resto do seu monitor, cara, porque toda vez que você muda a sua resolução, o resto ele volta pro 60, então tem que colocar no máximo, entendeu? Beleza. Galera, é o seguinte, se vocês colocarem uma resolução 16x9, por exemplo, vou colocar aqui o Full HD, tá ligado? O Full HD. Colocando o jogo em Full HD, rapaziada, vocês percebem que o boneco, ele fica mais fino, a mira fica mais fina, fica tudo mais fino e ele fica tudo mais, um pouquinho mais lento, entendeu? O Full HD, ele te dá vantagem na questão de que você tem mais ângulo de visão, entendeu? Eu consigo ver o bot ali na direita, ó. Eu vou mirar nesse bot aqui e mirando nesse bot eu consigo ver esse daqui, por exemplo, entendeu? Eu consigo ver um bot, consigo ver mais espaço. Por exemplo, agora vamos colocar uma resolução sem mexer no mouse, é 4x3, colocar aqui o normal 4x3, vou colocar a minha resolução normal e colocar um 4x4. Beleza. Eu não mexi o mouse, você percebeu que o bot sumiu lá na esquerda ou na direita? O espaço foi menor, eu não sei se tá parecendo com o webcam, mas o espaço foi menor, entendeu? Então, é... mas qual o privilégio de jogar no 4x3, Taru? Porque o 4x3, pô, meu ângulo de visão ficou muito ruim. Primeiramente, quando você joga no 4x3, além de você ter um FPS melhor, você também, rapaziada, os bonecos engordam. Então, além do jogo ficar mais rápido, o boneco inimigo, ele engorda. Então, fica muito mais fácil de você acertar a tira, entendeu? Fica melhor pra tocar um tiro, dar aquele spray e fazer as coisas. A maioria dos personagens jogam em resoluções 4x3, pois são melhores pra poder tocar um tirão, desempenho e tudo, fechou? Mas, aí vai de gosto seu também. Beleza, como é que você vai configurar a questão das configurações do jogo mesmo? Você vai vir aqui em avançado, entendeu? Daí, o avançado, rapaziada, eu não sei como que vai estar a sua... aqui, essa questão de valores individuais. Vocês podem vir aqui e colocar personalizado, por exemplo. Daí, rapaziada, a primeira opção, aumentar o contraste dos jogadores, você vai colocar em ativado. Aguardar sincronização vertical, você coloca no desativado, entendeu? Ancerrilhamento de múltiplas amostras, você pode pegar e colocar ele aqui no 8x, porque dá uma melhorada, entendeu? Qualidade global das sombras, coloca as sombras no alto, pois você vai conseguir ver a sombra do seu inimigo e ter uma vantagem legal, entendeu? Beleza, modo de filtragem das texturas, pode vir cá e colocar no 8x. Eu peguei essa configuração do falenzão, entendeu, rapaziada? Só pra falar mesmo. Beleza, detalhe dos sombreadores, pode colocar no baixo. Detalhe das partículas, coloca no baixo, entendeu? Oclusão do ambiente, coloca no desativado. High Dynamic Range, você vai colocar isso aqui em desempenho, entendeu? E essa última opção aqui, FidelityFX Super Resolution, você vai colocar no desativado, que ele vai colocar uma maior qualidade. Se eu colocar no desempenho, por exemplo, olha como é que a qualidade ficou horrorosa. Eu não sei se no vídeo vai aparecer, mas ficou horrível. Tá pixelado. Então eu pego aqui, coloco no desativado. Isso aqui puxa um pouquinho de FPS, mas na moral mesmo, cara, parece que eu tô com miopia se eu não tiver com essa opção, entendeu? Mas, beleza. E a última opção, modo de latência da NVIDIA, se você estiver usando NVIDIA, coloca ativado mais boost, entenderam? Pra poder ficar legal. Agora, família, eu vou mostrar pra vocês de uma forma mais fofinha de configurar as coisas, entendeu? Como que você configura a sua sensibilidade? Vem aqui em mouse e teclado, configurações no mouse e teclado, e daí vocês vão vir aqui, ó, sensibilidade do mouse. E vão colocar essa sensibilidade de acordo com vocês. Cara, coloca numa média, a minha sensibilidade é 800 de DPI no meu mouse, o meu mouse é um G Pro Super Light, e eu uso 1.0 no jogo, entendeu? Essa média é que os personagens costumam usar. É uma média boa, é uma sense baixa, eu preciso de um mouse pad maior, mas é muito bom, entendeu? Multiplicador de sensibilidade da Luneta, eu gosto de usar 1.20. Esse multiplicador, ele influencia na hora que você vai mirar com a sua sniper, ou algum scope. Então, tipo, você já tem a sua sensibilidade, e quando você usa isso, ele multiplica um pouco, entendeu? Eu uso 1.20, 1.2, entendeu? Agora, vamos partir pra uma coisa que é muito importante, sobre a configuração da sua mira. E, cara, por favor, presta atenção nisso. Presta atenção nesse detalhe que o pessoal vacila. Você vem cá em jogo e vem cá em mira. Na hora que você vier em mira, rapaziada... Cara, é... Vamos resetar aqui, olha. Vamos colocar bem resetado aqui. Clássica, a seguir coice, é tudo. Vou colocar... Detalhe, redefinir, redefinir. Não, beleza. Colocamos aqui. Olha que legal, percebe que quando eu tô andando, a minha mira tá mexendo, ou tá muito zoada. Quando vem aquela mira padrão, cara, vamos mexer nisso pra não ficar ruim. Porque quando você atira, fica esse teco ruim. E outra, você percebeu que quando eu tô atirando, olha, a minha mira, ela tá mexendo. Olha ela mexendo pra caramba. Vamos pegar uma parede mais escura aqui. Olha a minha mira mexendo muito. Ela atira. Isso aqui é horroroso. Então, tira esse trem. Vem cá em configurações, vem em jogo, vem em mira. Você, esse negócio de seguir o coice, é que faz esse negócio mexer. Isso aqui é horroroso, entendeu? Você vai vir aqui e colocar isso aqui no não. O estilo da sua mira, você vai tirar do clássico e colocar estática clássica. Pra ela ficar parada e não mexer. Então, quando você atira, ela não mexe nem nada, entendeu? Não abre e tudo, entendeu? Vamos voltar aqui na mira. Daí, o ponto central, rapaziada, o ponto central é tipo um pontinho. Aqui, olha. Você percebeu? Agora tem um pontinho no meio da mira. Então, se você não gosta desse ponto, você vem cá no ponto central e coloca como não. O tamanho da sua mira é o tamanho lateral. O meu é 2.0. Se eu aumentar, ela fica grandona. Vai ficar desse tamanho, entendeu? Mas eu não gosto muito desse tamanho. Então, eu vou colocar no 2.0, porque é o que eu gosto. A espessura é 1.0. A espessura é a grossura da mira. Fica grossão assim, olha. Bem grosso. Quem gosta do grosso? É isso, né? Eu coloco no 1.0. É o espaçamento, menos 3.0. Porque se eu colocar, por exemplo, aqui, olha. Ah, vou colocar no 1. Ele fica muito espaçoso, olha. Então, eu não gosto. Então, vamos tirar aqui e colocar no menos 3. Aí, o menos 3 fica legal. Daquele jeito, entendeu? O contorno. Se você quiser o contorno pra ele ficar aquela borda preta aqui, olha. Eu não gosto. Eu desativo. Aí, a questão da mira. Você coloca a cor da mira que você quiser aqui. O estilo em T, cara. Quando você coloca o estilo em T, ele fica tipo... A parte de cima fica um T assim, tá ligado? Eu não gosto muito. Então, eu tiro o estilo em T. Coloco no não. Espaçamento dinâmico, coloco no não. Exibir a mira dos jogadores. É tipo assim, você consegue ver a mira que seu amigo tá usando. Entendeu? Aí, você consegue. Se você quiser copiar, você pode copiar aí. Agora, uma coisa importante que tá tendo no CS2 é a questão do alinhamento de granada, rapaziada. Vem cá. Mapa, mira de alinhamento de granada. Você vai vir aqui, rapaziada. E vai colocar manter a mira comum no sim. E daí, você vai diminuir o tempo desse negócio aqui. Porque é o seguinte... Quando você vai fazer alguma granada, rapaziada. Por exemplo, puxar a granada aqui e eu vou lançar ela. Na hora que eu seguro pra poder soltar, ele vai subir essa mira grandona. Porque ela é muito boa pra poder fazer alinhamento e tudo e tal. Então, você vem aqui e diminui o tempo. Porque se eu colocar aqui, ó. Granada de luz. Eu colocar o tempo muito alto e tudo. Aí eu puxo uma flash. Na hora que eu vou fazer, ó. Demora muito, olha. Pra poder aparecer ela, ó. Agora que apareceu. Então, puxa isso aqui porque... Vamos supor que você precisa fazer um tático e demora muito, entendeu? Acaba demorando. Então, eu coloco aqui no mínimo, vou colocar bem baixo. Colocar um 0.20. Vou colocar tudo no baixo mesmo, entendeu? Isso aqui não vai influenciar onde eu tô mirando. Aí, na hora que eu clicar, ó. Já aparece. Entendeu? Pra poder alinhar mais fácil a granada. E outra coisa que você pode configurar também. É a questão da tecla que você vai usar pra poder falar na partida. Você vai vir aqui em mouse e teclado. Daí você vai vir aqui em opções da comunicação. De comunicação. E você vai colocar aqui, rapaziada. É o seguinte. Usar microfone. Você clica e seleciona a tecla que você quiser usar o microfone, entendeu? Só avisar que pra você digitar no chat pra todos. Ó, é a tecla Y. É o chat de todos. Se você digitar no chat do time, é a tecla U. Consegue digitar. E agora, só um detalhe. Muita gente sabe que no CS você usa a tecla espaço pra poder pular com o boneco. Só que no CS a gente também usa o espaço. Mas também usa o scroll. Você girando o scroll. Vou girar o scroll pra baixo. Ele pula o boneco. Por que você pular girando o scroll é melhor, cara? Pois você consegue ficar fazendo pulos assim e tal. Fugir e fazer coisas melhores do que pulando no espaço. Você tem mais velocidade. Como é que você coloca esse pulo no scroll? Você aperta o aspas, abre o console, vai colocar esse comando aqui, olha. Se você girar o scroll pra baixo, é esse comando, ó. Bind.mwhelldown. Tá legal? O down é pra baixo. Mais jump. Colocou. E dá enter. Deu enter. Ele vai começar a pular pra baixo. E também pula no espaço ao mesmo tempo. Ah, mas eu não gosto de girar pra baixo. Eu quero girar pra cima. Pode vir cá, tirar o down e colocar up. Pode ficar tranquilo com os comentários na descrição do vídeo aí, a família. Pronto, cara. Você vai conseguir pular girando pra cima. E daí, você vai conseguir ter muita vantagem em questão de pular... É... Conseguir pular com o boneco na partida. Agora é o seguinte, cara. Vamos partir pra algo mega importante sobre a questão. É... Vamos supor que você abriu o seu CS e ele tá com uma borda preta. Ele não tá esticado no monitor todo, tá ligado? Então, como é que você consegue fazer pra ficar esticado? Você vai vir aqui na sua área de trabalho, se for NVIDIA. Botão direito, vai clicar em painel de controle da NVIDIA. Clicou aqui, rapaziada? Ele vai abrir uma tela. Na hora que ele abre essa tela, você vai vir aqui na esquerda aqui, olha... Em ajustar o tamanho e a posição da área de trabalho. Clicou aqui, vai demorar um pouquinho. Daí, verifica, rapaziada, se as opções aqui, olha... Vai estar a tela inteira. Se não tiver em tela inteira, você marca a tela inteira, dá a aplicar e tudo. Daí, você não vai correr risco de ter a sua tela com a bordinha preta do lado. Ela vai estar esticada no jogo, entendeu? Pois isso acontece muito. Chama Black Bass. O Black Bass, muita gente não gosta. Então, é assim que você tira o Black Bass. Pra finalizar aqui, rapaziada, como é que você vai configurar o seu equipamento no jogo? Se você vir na barra de equipamento e tudo, você vai perceber que quando você clica aqui no... Vamos supor, eu cliquei no CT, ele vai pro CT. Eu cliquei no TR, ele vai pro CR. Você tem que selecionar as armas que você quer usar no seu boneco. Por exemplo, eu cliquei no TR e eu quero usar AK. Eu quero usar uma skin. Aí, você puxa a skin da AK pra cá, olha... Você vem aqui embaixo, seleciona alguma skin. Pô, velho, eu não gosto muito dessa skin aqui, olha... Eu quero mudar a minha alpe. Você puxa aqui e puxa a alpe. Olha, eu não quero SG, entendeu? Eu não quero SG, eu quero outra coisa de TR. Então, você pode pegar... Olha, eu quero a Teco Teco. Eu vou tirar a SG e colocar a Teco Teco. Você vem cá na Teco Teco, puxa ela pro lugar da SG e pronto, entendeu? Como é que é isso do Jump Troll? Já fiz um vídeo também ensinando a configurar o CS. Junto com o Jump Troll, cara... Quem quiser configurar o Jump Troll, vai lá nesse vídeo e assiste lá. Agora, mostrar pra vocês umas coisas rápidas aqui. Se você apertar o console, rapaziada, vocês conseguem fazer muitas das configurações pelo console. Por exemplo, sensibilidade, você digita Sensivite. Quando você vai começando a digitar no console... Por exemplo, tem aqui o console, olha... Quando eu vou começar, eu vou começar a digitar Sensibilidade, ó... Sensibilidade. Você vê que ele completa. Tem até uma lista aqui embaixo. Aí você aperta a tecla pra baixo e ele completa. Entendeu? Aí você pode completar. Você não precisa ficar digitando as coisas. O Sensivite, ele configura a sua sensibilidade. O volume, ele configura o volume. Normalmente, a gente já começa a fazer assim, olha... Aí você começa a digitar e depois aperta pra baixo. Pra não ter que digitar tudo. Aí o volume, 0.3, entendeu? Ah, por exemplo, eu quero configurar o Zoom da Alpes. Zoom Sensivite. Aí já completa. Entendeu? Eu não preciso ficar digitando tudo. Ah, eu quero digitar... Pô, eu quero sair da partida. Muita gente costuma sair da partida clicando aqui. Ou sair do jogo aqui. Cara, é muito rápido você vir no console e digitar. Eu quero sair da partida. Você abre o console, digita desconecte, puxa pra baixo e dá ok. Aí ele desconecta da partida. Ô, mas eu quero largar o jogo. Eu quero sair do jogo. Pra sair do jogo é a mesma coisa. Você digita aqui, edita kit e dá enter. E aí ele fecha o jogo. Fechando o jogo. É isso, rapaziada. Deixa o like no vídeo. Se inscreve no canal pra ajudar o canal a bater 30 mil inscritos aí com dois pés na porta. Fechou? Me segue lá no Instagram. Cara, o Instagram é isso aqui, olha. Que tá aparecendo aí na tela de vocês. Me segue lá no Insta lá pra gente bater 10 mil seguidores. Eu conto muito com a ajuda de vocês. Fechou? Corre lá no canal de cortes que eu vou postar bastante compilados pra vocês. O link tá na descrição do vídeo aí, como eu pedi pra vocês. Fechou, rapaziada? Chega a sua mão lá com dois pés na porta pra ajudar a bater mil inscritos. Fechou? Tamo junto demais. E é nóis, família. Fechou? 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 I'm ready for confetti and party until it's gone How long we get it right?